Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou fazer um pão integral e já vou aproveitar para mostrar para vocês como eu faço porque aqui a gente precisa, todos nós aqui em casa precisamos de uma dietazinha, sabe? Está todo mundo um pouquinho acima do peso, né? Então a gente abusa um pouco no final de semana mas durante a semana a gente tem que controlar, né pessoal? Então eu vou fazer um pãozinho integral Olha gente, eu vou pôr aqui nessa bacia 300 ml de água morna tem que ser água morna, viu pessoal? E eu vou pôr um sachê desse fermento seco, sabe? São 10 gramas, eu vou pôr aqui nessa água um sachê de fermento biológico eu vou pôr... é, 3 colheres de azeite, pessoal azeite ou óleo, tá? Vou pôr esse azeite aqui eu tenho azeite aqui hoje, eu vou pôr azeite, né? se quiser pôr óleo, pode pôr óleo também são 3 colheres de azeite e 2 colheres de açúcar gente, eu tô pôr o açúcar cristal, tá? pode pôr açúcar refinado, pode pôr açúcar mascavo pode pôr mel, tudo dá certo, tá bom? olha, então eu vou mexer bem aqui essa mistura até ficar uma massa assim, bem homogênea bem misturadinho, né? o fermento se dissolver bem e eu já já dou continuidade olha, pessoal, então, agora eu vou começar a colocar o... o... a farinha de trigo integral e vou mexendo com essa colher aqui colher de pau e é assim, eu vou... eu vou colocando e vou mexendo até o ponto de... eu não consegui mais mexer com a colher, gente olha, eu vou pondo sal também, intercalando com o trigo, tá bom? ó, coloquei um pouquinho de sal mais um pouquinho de trigo aí, quando eu não conseguir mais mexer com a colher aí, eu já vou colocar a mão vou começar a amassar com a mão olha, pessoal, são quatro xícaras de trigo integral, tá bom? farinha de trigo integral mas aí, vocês não põem tudo, né? vai pondo um pouquinho por vez, olha e vai mexendo, tá bom? e já já volto pra dar continuidade pessoal, como ficou a massa ela não tá mais grudando na mão, tá vendo? agora, então, é o momento que eu tenho que colocar ela aqui na minha pia eu vou enfarinhar e vou dar uma enrolada olha, gente eu vou fazer um pão só, tá? vou fazer um pão só você pode fazer do jeito que você quiser, tá bom? pãozinhos dois ou um só grande eu vou pôr aqui, olha eu vou dar uma montada aqui com o azeite e vou pôr o meu pão aqui e vou deixar descansar dentro do micro-ondas por uma hora ele tem que dobrar de volume, tá bom, pessoal? oi, pessoal olha não deu nem tempo de mostrar pra vocês antes de colocar no forno que eu tive que dar uma saída e o marido que colocou no forno olha, ele assou ai, tá um cheiro delicioso aqui ele ainda tá quentinho eu vou cortar aqui pra vocês verem gente, que macio que ele ficou olha 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 que lindo que massa deixa eu cortar mais uma fatia bom, pessoal agora aqui vocês já sabem, né? usar da criatividade, ó manteiga geleia, requeijão o que você quiser margarina e um cafezinho com certeza vai muito bem, né? gente, então tá aí um pãozinho integral saudável saudável e eu quero pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like e você que tá visitando o meu canal é se inscreva ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação tá bom, pessoal? sempre tô com alguma novidade tá? gente, muito obrigada beijo no coração até o próximo vídeo tchau 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 tchau